Oi pessoal, o BNDES divulgou hoje o balanço do primeiro trimestre. Ele conseguiu um lucro de 11 bilhões de reais, 436% superior ao mesmo período do ano passado. Esse resultado foi obtido principalmente com a venda das ações das empresas cujo banco tem participação. Só com a venda das ações da Petrobras, o BNDES lucrou 4 bilhões de reais. Oi pessoal, hoje a gente veio aqui até Sacoarema, na região dos lagos do estado do Rio de Janeiro, para acompanhar o treino das seleções masculina e feminina de goia. Elas estão treinando e preparando principalmente para a Liga das Nações, que começa agora em maio. Aqui atrás de mim quem está treinando é a seleção feminina nesse momento. E todos os detalhes dessa preparação você acompanha no programa Estádio na TV Brasil, que começa às 9 da noite. Tá bom? Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!